Oi galeninha, eu sou a Maria Clara E eu sou o JP E a brincadeira é... O chão é lava! O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, vamos brincar Maria Clara e JP E se não há você A brincadeira é o chão é lava É fácil de aprender Mas todo cuidado seja ágil Para não se queimar Quando eu disser o chão é lava Já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, vamos brincar Maria Clara e JP Ensinam a você A brincadeira é o chão é lava É fácil de aprender Mas todo cuidado seja ágil Para não se queimar Quando eu disser o chão é lava Já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, vamos brincar Maria Clara e JP Maria Clara e JP O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, vamos brincar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, vamos brincar O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, não olhe pra baixo O chão é lava, não olhe pra baixo